Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Maromba, esse vídeo aqui é o seguinte, vou lançar um desafio aqui para os youtubers Vou lançar um desafio aqui para o Maromba brother, parceiro, alô, alô, alô Marombada Alô Marombada, é o seguinte, eu desafio você a fazer um sorteio aí no youtube, no snapchat, no instagram, na onde você quiser A galera está pedindo sorteio, então deixo aqui esse desafio para você Vamos fazer um sorteio juntos ou então faça um sorteio aí no seu canal, não sei O que importa é que o sorteio seja realizado, então desafio feito, quero ver esse sorteio acontecer, grande abraço